Em cima da faixa ele olha e hesita. O homem então anda alguns passos e assim que o trânsito diminui, atravessa fora da faixa. A cena é bastante comum na avenida Doutor Marcos de Paula Rafael, no Meiridota, zona norte de Bauru. O trânsito é intenso nos horários de pico e os pedestres assumem riscos quando não usam a faixa. Você atravessou fora da faixa, não é perigoso atravessar fora da faixa? É, nem pensei atenção. Não, porque eu estou com pressa. Eu vi que o senhor atravessou fora da faixa, não é perigoso? Bastante. Por que o senhor atravessou fora da faixa? Necessidade, talvez pelo motivo do ponto que eu esteja indo. E em ver a faixa que existe aqui, ela agiliza a entrada do mercado e na esquina. Aqui é a esquina e não existe uma faixa. Seria interessante uma faixa de segurança aqui também. Há poucos metros dali, uma ação de educação no trânsito foi promovida hoje de manhã pela Indurbe. O foco está exatamente nos pedestres, pois os casos de atropelamento cresceram neste ano. Em 2012, de janeiro a abril, foram registrados 66 casos. Neste ano, no mesmo período, já são 71 atropelamentos. 7,5% a mais do que no ano passado. Em 2012, nos quatro primeiros meses do ano, duas pessoas morreram atropeladas. Neste ano, já são seis vítimas fatais. Uma das formas de reduzir esses números é promover a educação no trânsito. Com faixas, eles chamaram a atenção de quem estava a pé ou motorizado. E ao som do apito, os motoristas pararam para os pedestres. Quem usa faixas se sente mais seguro. É, tem que atravessar na faixa e olhar para os dois lados, né? Não é, se não olhar não adianta, né? O pessoal tem respeitado a faixa de pedestres aqui? Uns respeitam, outros não respeitam, né? Fazer o quê? Mas tem que esperar os carros passarem, né? Tem, você tem que esperar agora. E ninguém para para o senhor atravessar? Não, da vez tem gente que para. Tem quem para, sim. Mas tem outros que já não para. O risco de um atropelamento existe não só pela imprudência dos motoristas, mas também por causa da desatenção de quem está a pé. Nós verificamos a imprudência de alguns motoristas e também a desatenção de alguns pedestres que atravessam fora das faixas, que utilizam aparelhos eletrônicos, tablets, fones de ouvidos, celulares, esquecem que estão no trânsito e acabam atravessando em locais não proibidos, praticamente, que ocorrem os acidentes. Nos cruzamentos do centro, tem gente que mal presta atenção para atravessar a rua. A conversa não é interrompida nem quando o sinal abre. São ações temerárias que podem causar acidentes. E, no geral, o trânsito da cidade ficou mais violento em 2013. O total de acidentes registrados em Bauru nos quatro primeiros meses deste ano cresceu 17%. Um sinal de que dirigir e caminhar pelas ruas da cidade tem se tornado cada vez mais difícil e perigoso. No primeiro quadrimestre de 2012, foram perto de 2.100 acidentes. Neste ano, até abril, já são pouco mais de 2.500. O aumento da frota é apontado como uma das causas. Quanto mais carros, motos e caminhões nas ruas, maior a disputa por espaço. Já são 230 mil veículos circulando em Bauru. E a dor de cabeça de motoristas e pedestres só aumenta. Os motoristas que não respeitam a gente. O que é não respeitar? Eles dão seta, viram, fazem a conversão à esquerda ou à direita. Você está dando seta, eles cortam a sua frente. Os motoqueiros não respeitam. Os motoqueiros não respeitam. Cortam a frente, passam no meio, as duas vão das pessoas. O que é mais difícil no trânsito aqui? Pedestre. Por quê? Porque eles vão entrando para o meio do carro e não estão vendo. Eu acho que, independente de qualquer coisa, o pedestre tem privilégio para passar. Acho que é mais a educação mesmo das pessoas. Porque às vezes tem carro que passa até no amarelo. Então eu espero acender o vermelho para mim poder passar. Para a Polícia Militar é preciso mais disciplina com as leis de trânsito. E para forçar os motoristas a andar na linha, a PM tem endurecido na fiscalização. A Polícia Militar, nós diariamente fazemos bloqueios de trânsito. Nós diariamente colocamos os nossos policiais nas principais vias. Para você ter uma ideia, nós temos uma operação que fazemos nas principais avenidas, onde o policial fica lá postado próximo aos semáforos. Justamente que é um dos grandes problemas nossos. O motorista não respeita a sinalização do semáforo. Acaba causando acidentes. Então nós colocamos os policiais nesses pontos críticos. Nós atuamos com o radar móvel. Para você ter uma ideia, esse mês, no mês de abril, foram 850 autuações por excesso de velocidade. Então você alia excesso de velocidade, imprudência, desatenção do pedestre, acaba ocasionando esses acidentes.